Hello everyone, aqui quem fala é a Teacher Shirley, e hoje, chegou o grande dia. Hello everyone, aqui quem fala é a Teacher Shirley, e hoje, chegou o grande dia. É o aniversário do Michael! Uhul! Vamos lá, Michael's Birthday! Nós ficamos essa unidade praticamente inteira falando sobre aniversário, e sobre o planejamento. E hoje chegou o dia, o dia do aniversário do Michael. Bom, hoje nós vamos realizar as páginas 13, 14 e 15. So, let's go! Party every day, party every day. Yard turn! Page 13 Sua vez! Página 13 Bom, aqui nós temos o convite para a festa do Michael. Vamos ler? Shhh! It's a surprise party! Michael's Birthday is on Saturday, June 22 at 4pm. Don't be late! Michael Johnson's House 17, Man Street. RSVP. Kindly rent before June 60. Bom, aqui nós vimos o convite da festa do Michael, e a partir dele nós vamos responder algumas questõezinhas. Vamos lá! Read and answer. Page 13. Leia e responda. Página 13. What is the test about? Why do you think so? Do que o texto fala? E por que você acha isso? A letter? A birthday card? A birthday invitation? Aperta em pause e tenta responder aí. Hum, será que é uma carta o texto? Um cartão de aniversário falando parabéns? Ou um convite de aniversário? Bom, tá na cara, né? É um convite de aniversário. Então, última resposta. A birthday invitation. Letter B. Whose party is it? De quem é a festa mesmo? It's Michael's party. É a festa do Michael. Fácil, né? Letter C. When and what time is the party? Letra C. Quando e que horas são a festa? Sim, é no sábado, dia 22 de junho, às 4 da tarde. Letter D. Where is the party? Aonde vai ser a festa? It's at Michael's house. Vai ser na casa do Michael. E por último, letter I, letra E. What is his address? Qual o endereço? Seventy, Main Street. Casa 17, a rua principal. Bom, facinho, né, gente? Vamos continuar. Para a próxima página. Hands on, page 14. Mão a massa, página 14. Now, make your birthday invitation. Agora, faça o seu convite de aniversário. Bom, aqui tem um cartãozinho branco e vocês vão criar o convite de aniversário. Mas, por favor, não recortem essa página da apostila, porque tem atividade atrás. Então, só desenhe mesmo aí, tá bom? Desenhe, pinta, escreva o cartão. Enfim. Vamos lá. Eu fiz um de exemplo para vocês verem. Vamos lá. For, para quem eu vou enviar esse cartão? Para Josi, para Ana e para Dani. A data, quando é que vai ocorrer? April 8, 2021. Vai ser em 2021, porque... Já passou o aniversário. Enfim. Time. Que horas? At 7 o'clock. Às 7 horas da noite. Location. My house. Vai ser na minha casa. RSVP. Endereço. São Paulo, SP. Bem, bem simplesinho, né? E facinho de fazer. Bom, criem o seu convite e façam bem bonito. E me mandem aí a foto, por favor. Eu quero ver como ficou o convite de vocês. Next question. Próxima questão. Brand teasers. Page 14. Desafio. Página 14. Can you solve this right, O'Bellon? Você consegue resolver as charadas abaixo? E... Hora da piada! Vamos lá. Eu vou ler para vocês. E vocês vão me falar qual é a resposta dessa charada, certo? Later. Ei, primeira charada. You can eat me in the evening. But you can eat me in the morning. Who I am? Você pode se alimentar à noite. Mas não pode se alimentar durante a manhã. Quem eu sou? E aí, já adivinharam? Quem é bom na charada? Descobriu que nós estamos falando do... Dinner. Certo, a janta. A gente não pode comer a janta de café da manhã. Letter B. Johnny's mother has four children. April, Marie and June. What's the name of the older one? A mãe do Johnny... Tem quatro crianças. Abril, maio e junho. Qual o nome da outra criança? E aí, descobriram? A resposta certa é Johnny. Porque ele falou lá em cima que é a mãe do Johnny. Ela tem quatro crianças. Então, o Johnny também é filho dela. Page 15. Próxima página. Aprenda um pouco mais. Página 15. Como é o seu aniversário no Brasil? Como costumamos comemorar o aniversário no Brasil? Bom, acho que depende do local. A gente tem várias formas de comemorar. Geralmente, a gente usa um bolinho com brigadeiros e velinhas. E também tem coxinha e salgados. A gente canta parabéns, toma refrigerante e reúne os amigos. Isso eu estou falando assim, no geral. Bom, eu vou ler um pouquinho para vocês sobre a comemoração em outros países. Certo? Vamos lá. Número 2. Read and compare. Leia os textos e compare os costumes apresentados aos costumes brasileiros. Em México, the birthday kid is blindfolded and hits a pinhata, filled with candies and small toys. When the pinhata cracks open, all kids share the contents. No México, o aniversariante, ele coloca uma venda nos olhos e ele tem que acertar uma pinhata. Repleto com doces e brinquedos pequenininhos. Quando ele consegue abrir essa pinhata, ele divide todos os itens que tem lá dentro com as outras crianças. E na Austrália, children eat fair bread. Bread with butter and sprinkles. Na Austrália, as crianças comem o pão fada. Ele é um pão recheado com manteiga e confetes. Essa manteiga provavelmente deve ser manteiga de amendoim ou alguma manteiga mais doce, né? Na China, quando uma criança se torna um ano, os pais colocam o bebê em um círculo formado por diferentes objetos, como os cones, um pão, um pão, etc. Na China, quando a criança completa um ano de idade, os pais colocam o bebê em um círculo formado com diferentes objetos, como moedas, uma boneca, um livro, etc. O primeiro objeto que o bebê pega indica a carreira dele ou dela no futuro. Legal essas curiosidades, não? Bom, próxima questão. Bom, essa atividade eu vou pedir para vocês fazerem uma pequena pesquisa, não precisa ser uma pesquisa enorme. Pode anotar no caderno o que vocês descobriram sobre a tradição de algum outro país. Quando nós formos nos encontrar novamente, usando a plataforma Skype, eu vou pedir para que vocês compartilhem comigo essas informações que vocês acabaram de descobrir hoje. Tá certo? Bom, por hoje é só. Bye, bye. See you soon. E aí E aí E aí E aí Obrigado.